Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo no canal e como vocês deram muito like naquele vídeo para minha voz, eu estou de volta e hoje estou aqui para mostrar minha máquina garra Bom, se você não sabe o que é máquina garra, dá uma pesquisada aí Bom, então vamos mostrar Aqui tem a tela, coloquei um plástico Aqui tem escrito máquina garra e pegando um sim que era para ser o Freddy, mas não deu certo Aqui tem os botões e pegar E aqui tem para colocar um real e aqui pegue seu primo aqui Aí dá para pegar aqui E agora eu vou demonstrar como é que funciona Bom, estou aqui com uma moeda de um real e vamos colocar aqui E agora para mexer Aqui tem uns rasgos para poder passar assim E aqui é para fechar Bom, então vamos controlar aqui E aqui pegue seu prêmio Um tiro Então vamos mais uma vez para demonstrar de novo um real E vamos lá Dessa vez foi o Batman E agora eu vou mostrar como é a trai Bom, aqui é que cai a moeda e cai aqui E eu estou guardando algumas coisas aqui Aqui são os dentes daquela boquinha que é uma garra Aqui tem essa outra garra, só que não aguenta o peso das pelúcias E essa daqui fecha também É só puxar essa corda Ó, ela fecha É só isso, mas ela não está usando direito Aqui tem alguns papelões Para depois se eu for fazer alguma outra coisa E aqui tem outra garra Já desse outro lado aqui Temos o cantinho de pegar o prêmio E aqui em cima É de onde cai o prêmio E aqui ó, tem cheio de pelúcias E depois, para colocar as pelúcias de volta dentro É só abrir aqui Tirar a garra E colocar E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like para ajudar E também se não gostaram, deixe o seu de like E tchau